Muitos bens financeiros serão transferidos para o teu nome Carros, casas, apartamentos, propriedades, fazendas, bens de alto valor serão transferidos para o teu nome Muitas transferências bancárias serão efetuadas no seu nome E não vai demorar Apenas você vai praticar três coisas para que você alcance verdadeiramente a riqueza abundante e transbordante Eu estou aqui como voz de prosperidade E se você deseja prosperar, crescer na vida financeira, sair dessa situação de aperto Dessa vida financeira limitada Então fica aqui comigo para conhecer três passos que você vai tomar Três decisões que você vai tomar a partir de hoje Para que você nunca mais viva uma vida financeira limitada E venha prosperar de fato E venha alcançar o sucesso Eu sou Raio Siqueira E eu sou especialista Em impulsionar crescimento financeiro e profissional Para você que acredita Que através da fé Com base na fé Você pode alcançar qualquer coisa Preste atenção Eu vou falar a primeira coisa que você vai fazer a partir de hoje Para que a sua vida financeira venha se tornar uma vida financeira muito próspera Primeira coisa que você vai fazer a partir de hoje Você vai, a partir desse momento Você vai dizer Eu não aceito a escassez financeira Essa é a primeira decisão importante que você vai tomar a partir de hoje Eu não aceito a escassez financeira Sabe por que que muitas pessoas Apesar de querer vencer, desejar vencer Elas não conseguem? Porque elas se acostumaram com a vida limitada Economicamente falando Elas se acostumaram com a vida financeira escassa E elas já não têm O fato de ter uma vida financeira limitada Como algo estranho Elas já se acostumaram E é isso que impede elas de crescerem na vida financeira Então você, a partir de hoje, vai tomar a decisão Eu não aceito, a partir de hoje Uma vida financeira com escassez Isto é, sempre você deve saber Que quando você abre mão de uma coisa Você está abrindo espaço para que outra venha a entrar Quando você abre mão da vida escassa Você está chamando para você E abrindo todos os portais espirituais Pela fé Tudo pela fé Para que chegue até você A abundância financeira A verdadeira abundância financeira Que foi prometido na palavra Deus prometeu O Senhor Jesus prometeu Para aqueles que acreditam nele Vida abundante Segunda coisa que você vai abrir mão A partir de hoje Você vai pensar a partir de hoje diferente Você vai tomar a decisão de ser rico Exatamente A segunda decisão é essa Você vai tomar a decisão de ser rico Você já parou para pensar Que tudo que você consegue na vida É por meio de uma decisão Eu decidi casar Eu decidi trabalhar em tal lugar Eu decidi criar uma vida financeira nesse ramo Tudo são decisões E eu te pergunto Você já tomou a decisão de ser rico Ou isso é muito estranho Muito elevado Muito pesado Para você O que você me diz Tomar a decisão de ser rico De fato É algo importantíssimo Para quem quer prosperar Eu não aceito a escassez Qual é o segundo passo Para uma pessoa que não aceita a escassez O segundo passo É tomar a decisão de ser rico Já falei para você duas coisas importantíssimas Eu creio que eu estou falando com a pessoa certa Mesmo porque Você está aqui Por causa da fé Da sua fé Deus te trouxe aqui nesse vídeo Por causa da sua fé E eu estou aqui anunciando essas palavras Esse caminho para você Por causa da fé Eu vou falar A última coisa Que você vai ter que tomar a decisão A partir de hoje A partir de hoje A última coisa Mas antes que falar Eu quero que você Quando terminar esse vídeo Você vai na descrição desse vídeo E você vai procurar lá Na descrição E no primeiro comentário fixado desse vídeo Você vai procurar O caminho bíblico para a prosperidade Lá você vai encontrar o link abençoado Do nosso grande curso revolucionário O caminho bíblico para a prosperidade Esse curso Esse curso revolucionário Ele é exatamente para pessoas que desejam crescer financeiramente falando E ao mesmo tempo continuar Com a sua vida saudável espiritualmente falando Com a sua comunhão com Deus Há muitas pessoas que elas querem prosperar Mas elas não querem perder a comunhão com Deus Então você vai aprender Dentro desse grande curso revolucionário São mais de 11 horas De aulas Onde você vai ser o meu aluno Dentro desse curso Para um crescimento financeiro Saudável Puro Espiritual Onde você não vai precisar abandonar Nenhum princípio bíblico Nenhum princípio da sua fé Para o crescimento financeiro Profissional E pessoal Então terminando esse vídeo Você vai até o link na descrição Terminando este vídeo Você pode ir no primeiro comentário fixado Aqui desse vídeo E você vai estar lá Tendo acesso Ao conhecimento deste grande curso revolucionário Dentro deste curso Eu vou apresentar para você Além do curso Quando você adquirir o curso Você vai receber também Muitas aulas Bônus De graça Gratuitamente São coisas extraordinárias Que você vai aprender E você vai viver Uma fase da tua vida Dentro de uma De uma conexão De uma citonia Financeira De fato Aí não tem como você não prosperar Tá bom? Ainda mais unindo ao que você está aprendendo aqui agora Vamos lá Última coisa que você vai ter que fazer Acreditar que é possível Alcançar O sucesso financeiro Você sabe que Abriu mão da escassez Decidiu ser rico E agora a decisão principal Acreditar que isso é possível Acreditar que isso é possível E Neste nosso grande curso revolucionário Para uma vida abundante Transbordante Uma vida financeira plena Você vai Através das aulas Conhecer Uma metodologia Eficaz Para que você De fato Alcance a abundância Financeira É por isso que Você tem que tomar Essa decisão agora Abre mão da escassez Decida ser rico Pela sua própria vontade Fé E consciência E por último Acredite que isso é possível E vá até o link Clica no link E conhece O grande curso revolucionário O caminho bíblico Para a prosperidade Para que através desse curso A tua vida mude de verdade Através desse curso Onde você vai poder Acompanhar as aulas Basta você ter Um dispositivo móvel Seja um celular Um tablet Um computador Você vai assistir Em qualquer lugar Esse curso Através Só de um aparelho E de uma internet Disponível para você Então eu sou Raíl Siqueira E eu sou Especialista Em impulsionar O crescimento financeiro Profissional e pessoal Tendo como base a fé Deixo para você aqui Um grande abraço Fica com Deus